Salve, galera! Vamos continuar aqui com a nossa série de vídeos curtos. Eu sei que para a galera mais veterana, talvez esse vídeo possa não ser tão atrativo assim quanto para a galera nova, né? Mas a intenção é justamente atingir novas pessoas, arrebatar novos alunos, fazer com que novas pessoas tenham interesse sobre esse conhecimento que a gente passa aqui em nossa escola. Se você é novo aqui e está no meu canal, tem o nosso portal, né? Que é cristolucer.com.br. Só se você clicar aí no link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo para você poder ter acesso ao nosso portal. Já dei o endereço. No caso, se você clicar no link, você vai acessar diretamente a matéria desse vídeo aqui. E lá você vai encontrar mais material para aprofundar no conhecimento que é passado. Como eu venho dizendo nos vídeos anteriores, a gente já está no quarto vídeo, se eu não me engano. Eu estou passando aqui conceitos para que você possa ter insights e que desperte a vontade de aprofundar no conhecimento que é que passamos. Então, o tema de hoje que eu resolvi falar é sobre a diferença entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Então, para começo de conversa, eu vou brevemente explicar o que é o mundo material. Então, se você já estudou com outros mestres, professores que hoje é possível encontrar na internet, de mecânica quântica, de metafísica e espiritualidade no geral, você já deve entender, sim, que eles explicam que o mundo físico é o seguinte. Se você mergulhar em qualquer coisa, né? Muitas pessoas ainda não tiveram acesso a essa informação. Acham que o mundo é sólido, né? Que o que é físico, na matéria, que o que você toca é físico. Quando, na verdade, não. Hoje sabemos bem através da tecnologia. Temos aí vários experimentos da mecânica quântica, da física quântica. Eu tenho um vídeo que é revisitando a mecânica quântica, parte 1. Pretendo ainda fazer a parte 2, não sei quando farei, mas irei fazer. Vou deixar a parte 1 aqui na matéria. Eu estou fazendo a matéria aqui. Está quase pronta. Clica aí para vocês acessarem. Então, lá eu explico aprofundado, né? Os experimentos da mecânica quântica, a dupla fenda e etc e tal. Aqui eu vou ser mais preciso. Então, você pega o Helicultor, por exemplo. Se você pegar as palestras dele, quando ele vai explicar sobre o mundo físico, não só o Helicultor, como vários outros, mesmo os físicos quânticos. Se você pegar o livro O Universo Autoconsciente, ou então o tal da física, a ciência e o campo acástico, vocês vão chegar sempre nesse conhecimento que eu vou passar aqui. Se você mergulhar em qualquer coisa, você vai perceber que é um tecido. Você já chega nas células, moléculas, mesmo no ar, qualquer coisa. Você vai mergulhando, 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 você vai chegar no tijolinho básico, que é o átomo, para quem não sabe. Na escola eu explicava, o átomo é o próton, o nêutron grudado, e o elétron que o orbita. Na escola a gente explica que esse elétron tem sete camadas, certo? Essas sete camadas, o nosso universo é como se fosse um holograma. Nós interpretamos internamente com os nossos sete sentidos internos, o cinco que todo mundo conhece, juntando com o sexto que é a intuição, e o sétimo que é a criação. Com os sete sentidos que temos, a gente correlaciona com essas camadas do átomo, e temos a ilusão do espaço e do tempo. Então, voltando um pouquinho, se você mergulha em qualquer coisa, você chega no átomo. Então, indo na direção do que o Helicolto explica e outros mais, se você chega no átomo e mergulha no átomo, você vai ver que o próton neutro é feito de quarks. E se você mergulha em quarks, você vai ver que eles vão tentando. Tem lá o Genebra, o colisor de partículas, que eles colidem as partículas, as explodem, aí eles observam essa explosão minúsculas, e vai mapeando esses movimentos. Só que o que precisa ser entendido é que são só movimentos. Entende? Então, o que a gente chama de mundo físico, é a observação daquele que observa o movimento atômico. Só que, o diferencial aqui na escola, a gente explica que nem o átomo seria se não houvesse o observador. Indo na visão do Helicolto, deixa eu pausar isso aqui. Indo na visão do Helicolto, quando você chega no átomo, se você mergulhar mais em quarks, na medida que você vai mergulhando, você chega no vácuo quântico. Esse vácuo quântico, na nossa explicação aqui, você vai entender que é o que os alquimistas, no passado, chamavam de éter, entendeu? É toros. Essa toros é um movimento abstrato, que se você for tentar dar uma forma assim para esse abstrato, seria como uma maçã. Ela espirala no centro e transborda, né? Mas você pode olhar ela de qualquer ângulo, é meio complicado. Vou deixar vídeos de referência, assistam. Tem um vídeo que eu fiz com o Mestre Bob há muito tempo atrás, que é a alquimia, usando a roda da bicicleta para explicar a alquimia, a dosferiana, esse conhecimento. Então, o que acontece? Qual é a diferença do mundo físico e do mundo espiritual? Você precisa entender que o que chamamos de físico são movimentos. Matérias são apenas movimentos. Você mergulha, indo na direção do Helicolto novamente, você mergulha, mergulha e vai chegar num vácuo quântico. Aí eles explicam o quê? Que esse vácuo quântico, se você for pela teoria do Bosch-Higgs, ele colide num campo do Bosch-Higgs e a partir daí surge matéria. Ou se você for nas supercordas, cada corda vibra numa vibração, numa ondulação que vai dando forma para as coisas que a gente observa. Então é basicamente isso. Só que aqui a gente explica que são tudo 7 barra 12 momentos eternos. Se você entrar na escola, entrar nos outros vídeos e aprofundar, você vai entender o cubo de Metatron. O cubo de Metatron é feito de círculo e reta. Tudo que você pode observar, esse cubo de Metatron também é o dodecaédrico, o édrico que o outro fala. Se você for descendo no espaço de Planck, o mínimo que você pode observar, você vai chegar no nódulos da realidade. Nesses nódulos, você vai achar o que chamam de dodecaédro, que é um sólido que tem 12 faces iguais, 12 faces de pentágonos. Essas 12 faces, segundo o Heliculto, por exemplo, na palestra Destino dele, se você muda uma face desse dodecaédro, você muda toda a realidade. Só que outros mestres, como o Heliculto, por exemplo, ele entende que todas as dimensões já foram organizadas e nós surgimos depois e trafegamos sobre essas dimensões. Só que na verdade não é assim. Se você entender o que eu estou explicando aqui agora, você vai ver que mundo espiritual e mundo físico não há diferença nenhuma. Na verdade, não há mundo espiritual e mundo físico. O que há é a consciência trafegando sobre essa estrutura atemporal, o corpo e a coerência, a estrutura da luz. A estrutura da luz é esses dois momentos de alfa a ômega. A fagulha de luz percorrendo no nada, ela tem que fazer seus passos, passo após passo, sem quebrar o passo anterior. Assim, ela cria um autorama autossuficiente. E esse autorama é o que nos dá a ilusão de realidade. Então, o que acontece? É como se você fosse uma torus, um hexagrama ambulante singular. Vamos supor que não existisse nada no mundo, só você. Então, seria você, como você deitar na cama e sonhar. Quando você deita na cama, é literalmente só você vislumbrando aquele mundo que você quer observar. Por isso que fica volátil e muda. Mas até no seu sonho, você já vai depender das referências de tudo que você viveu. Você vai ver um parente, seu namorado, seu pai, sua mãe. Só que lá é muito volátil. No mundo real, aqui em físico, é assim também. Você usa esse holograma interno para observar o externo, o que é a realidade. Só que você tem que dividir esse colapso da função de onda com os demais. Então, o seu mundo se limita ao mundo dos demais. Por isso que depende dos demais o tipo de mundo que vivenciaremos. Entende? De acordo com o coletivo, a visão de mundo do coletivo, assim será o tipo de mundo que experimentaremos. Por isso que hoje temos muitas mitologias do passado que mostram mundos muito diferentes. Esse mundo muito diferente era a visão do coletivo, daquele ambiente, que era diferente. Então, a experiência no mundo físico era diferente. Então, o que acontece? O que há de real é apenas observação. Entende? Volto a dizer, não dá para explicar o processo, mas entenda que o que há é a consciência em um processo autossuficiente. Esse processo é atemporal, são os momentos eternos. Esses momentos eternos, eles podem ser experimentados com infinitas formas de experimentar, infinitas possibilidades. Então, o que acontece? As pessoas chamam de mundo espiritual um desdobramento pessoal que ela tem. Quando ela, por exemplo, ela fala de projeção astral, ela acredita que aquela projeção que ela está fazendo, aquilo lá é real. Assim como eu explico também, às vezes, do Hélio Culto. Estou citando muito o Hélio Culto, porque chegam muitas pessoas do Hélio Culto aqui, então eles vão ter como comparar a informação. O Hélio Culto também é um desses. Como ele tem muito conhecimento, muita informação, ele faz seus desdobramentos astrais. Então, diante de toda a informação que ele tem, os estudos que ele fez binariamente, as projeções que ele fez, ele vai formando um mundo. E quando ele volta aqui, ele tenta passar esse mundo adiante. Então, na medida que ele vai convencendo pessoas, mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, aquele mundo que ele enxerga no astral vai se tornando real. Então, o real é a comunhão de perspectiva. Já dizia Rousey, esse sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto, é realidade. Também dizia Jesus, o que for desligado na Terra, será ligado no céu. Então, para não ficar muito longo, espero que esteja sendo entendido o conceito. O que há é o observador. Não há o mundo lá fora. Entendeu? Não há o lá fora. Há nós observando a realidade. Como dizia Hermeson, o que está acima é o que está abaixo. A gente é como se tivesse... Se você mergulhar na sua mão, por exemplo, vamos supor que você expande a consciência, ou então você usa uma tecnologia que você pode ficar minúsculo, 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 minúsculo. Se você for ficar minúsculo e mergulhar no núcleo de um átomo, seria como se você tivesse, por exemplo, como se a Terra fosse o núcleo de um átomo, e quando você olha para cima, você está vendo vários elétrons, camadas de valência. E é assim. Se você mergulhar no átomo, seria como se você tivesse chegado no planeta, e quando você olha para cima, nas camadas de valência, você veria o macrocosmo. Então o que acontece? Tudo o que existe é observação de alfa a ômega, de um processo atemporal, da estrutura da luz, do clube da coerência, dos 7 barra 12 momentos eternos, o cubo de Metatron. Entenda isso. Se você entender o cubo de Metatron, você entenderá todas as dimensões, todas as realidades. Então qual é a diferença do mundo físico com o mundo espiritual? Nenhuma. Entende? O que a gente chama... Tudo o que você pode vislumbrar, tudo o que se move, não importa a distância, a velocidade, a distância e velocidade é relativa, relativa ao observador. Nós ao meio, observando acima o macrocosmo, distante, e abaixo o microcosmo, você tem a ilusão de espaço e de tempo. Mas se você ludibriar a sua consciência, a sua percepção, isso fica totalmente relativo. Você pode trazer uma estrela para próximo de ti, assim como você pode fazer um minúsculo átomo virar um planeta. Entende? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então basicamente é isso. não há diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico. As pessoas vão falar, ah, então o que é o espiritismo, as comunicações, o dimensional, o que é a psicografia que foram feitas? É relação. Entende? Quando o mundo espiritual, o comporção de um mundo espiritual, é o quântico. O quântico é infinito em possibilidade. Então as pessoas foram mapeando, de acordo com suas experiências, foram mapeando, mapeando, foram escrevendo o que foram vendo, foram convencendo as pessoas que foram vendo também aquilo que estavam vendo. aí você vai formando uma egrégora, uma tórus também. Só que essa tórus, ela é paralela, ela é provisória. Assim surge o nosso lar, surgem essas colônias espirituais. Mas são como sonho. Quando você sonha em que está em tal lugar, um monte de gente sonhando aquilo vai tornando, vai fazendo um, como posso dizer, um ambiente quântico que pode ser sintonizado por mais de uma pessoa. Mas o real, de fato, é a comunhão de nós aqui na Terra, feita em mais semelhança do todo, de Deus. Então, vocês podem ver, não importa a sua crença, a religião que você tem, se você acredita em extraterrestre, em demônios, não importa o que você acredita, o que você vivencia. Entende? Então você vai entender que existe uma dualidade existencial. Acho que no próximo vídeo eu vou falar sobre a dualidade, para não dar mais. mas existe desde a base mínima ali do microcosmo a dualidade, isso aí é o pulso do elétron. E tudo que está no micro também vai para o macro e ao meio. Então, essa dualidade inicial, ela também reverbera em momento eterno, momento de vivenciar no planeta Terra, por exemplo. Você tem o momento Yang, que a gente está saindo, que é basicamente seis mil anos de experiência, onde há magia, onde o abstrato é travado, então o povo vive aqui e tal, independente se acredita de gente ter, qualquer coisa, a vida prática mostra o que é de fato a vida, que é o que todo mundo comunga. E já no reino Yin, que é o que a gente vai passar agora, depois do Apocalipse, você já vai para o momento quântico. Aí quando você é quântico, você pode mergulhar em qualquer linha temporal, ou seja, você pode experimentar qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer experiência. E é daí que vem todas as mitologias, seis dimensionais e assim por diante. Então, na verdade, não há diferença nenhuma entre o mundo espiritual e o mundo físico. Na verdade, o que há é movimento. A partir do momento que você se move, você gera tempo. Então, você tem tempo e espaço, movimento. Mas para você se mover, você precisa desse processo, auto-suficiente. Então, não há um lugar que você possa acordar, nascer, teletransportar, viajar. enfim, não há uma dimensão, não há um local que você não dependa desse processo. Esse processo que dá base para tudo que você possa observar. Esse processo tem como base o círculo e a reta. É por isso que na maçonaria eles usam um esquadro e um compasso para desenhar. Por que eles usam isso? Porque isso é o necessário para você. Os maçons no passado, você não sabe, eles eram pedreiros. Vai ver os monumentos que eram feitos na época renascentista, na época do passado que tinha esses maçons que usavam essa ferramenta e esse conhecimento. É muito bem feito porque tudo que é necessário para você criar o que for na existência depende de círculo e de reta. Por isso que eles usam o compasso e o esquadro. Exatamente por isso. Então, espero que tenha que ficar entendido. Não há um lugar, um plano espiritual, por exemplo, que você não dependa de círculo e reta, que você não vai depender das mesmas sensações eternas. Então, é basicamente isso. Eu acho que o conceito foi passado. aprofunde o nosso conteúdo. Entra aqui no portal. Eu já falei, vou deixar o link da matéria que eu estou fazendo. Nesse link vai ter mais conhecimentos aprofundados. Vou deixar mais abaixo, se vocês descem no site, vocês vão achar matérias anteriores. É bom entrar, se você é novo aí, está vendo pelo meu canal, entre no portal, estude, vá nas matérias anteriores porque uma matéria tem outras matérias anteriores e você vai entrando num ciclo de estudo que você vai rapidamente expandir todo o seu entendimento sobre tudo isso que falamos. Por agora, o que você precisa entender é que não há esse infinito, não há infinitas dimensões, não há infinitas possibilidades da mecânica quântica sem esse 7 barra 12 números eternos. Entende? Então, o que acontece? Na PNL, o bariculto, posso falar muito do mapa e do território. O território é o 7 barra 12 números eternos. Ainda que ele seja só 7 barra 12, parece infinito, mas ele é infinito. Aí, o que acontece? Diante dessas possibilidades infinitas, as experiências cotidianas dos humanos, por assim dizer, vão criando os mapas, que seriam o que? As mitologias e tudo mais, até a ciência ortodoxa, tudo, tudo que a gente viciou dependeu desse processo, que é o território. Então, diante desse território, as pessoas vão mapeando e criando ali suas visões de mundo. Assim surgem religiões, assim surgem pontos de vista, entende? Então, é basicamente isso. Eu peço, por favor, que vocês, principalmente aí no meu canal, comentem aí nos comentários, deixem suas dúvidas, fale sobre o que não está dando para entender. Eu posso indicar outros vídeos, eu posso também fazer vídeos curtos como eu estou fazendo aqui, posso fazer lives. Se você não tem o meu Facebook, ultimamente eu não tenho feito live no Facebook, mas eu posso fazer, é só me adicionar, ele ando quanto, fácil de achar. Então, é basicamente isso. Eu acho que, não quero que fique muito grande, já estamos com 15 minutos, aqui mais ou menos, depois eu vou fazer uma edição, pode ficar menor, mas é isso por hoje. Tem muito vídeo aí no canal, se você tiver no meu canal, não esqueça, entra no link, vá no nosso portal, tem muito conteúdo, não só meu, de muitas pessoas, incluindo o fundador do canal, que é Bob Navarro, ele tem um livro de mil e sete páginas, já falei muitas vezes isso, é só garimpar aí, fazer um, como é que fala, uma maratona aí no canal, que vocês vão aprofundando, e eu garanto que, vocês não vão arrepender por isso. vai trazer muita, mesmo para pessoas recuístas, você vai adquirir conhecimentos, que está muito além dos demais. Falo isso sem arrogância, falo isso com humildade, e se você acha que é arrogância, basta estudar, se você achar que não é nada, segue seu caminho. E é isso, galera. Se você é novo, não deixa, se te serviu o conteúdo, se inscreva, não custa nada se inscrever, ajuda a verdade adiante, deixa like também, para ajudar a propagar, o conhecimento que a gente passa, que é muito complicado, não é tão divulgado, porque bate de frente com o sistema, e é isso, a gente vai continuar aí, com essa série, no mais, é isso, agradeço muito aí, a participação, não deixe de se inscrever, não deixe de visitar nosso portal, mande para outras pessoas aí, que você acha que precisa saber, desse conhecimento, e confira os outros conteúdos, veja aí o vídeo sobre a vela, se você é novo, eu garanto que você já deve conhecer alguém, ou você mesmo já teve medo de vela preta, eu explico porque que tem esse preconceito, explico que a vela preta, na verdade, é uma das melhores velas para se usar, se você não tem esse conhecimento, você não sabe o que está perdendo, é muito importante, então, no mais é isso, agradeço aí a participação de todos, fiquem com Deus, luz para nós. Amém.